O déficit habitacional de Olímpia é de 5 mil moradias. O novo empreendimento foi anunciado e deve ajudar centenas de famílias a saírem do aluguel. Se morar de aluguel não é nada fácil, imagine ter que morar com a sogra. Brincadeiras à parte, a Daiane e o noivo não viam a hora de poder ter a própria casa. Há mais de um ano eles moram no Vida Nova Olímpia, conquistaram mais liberdade e com prestações que não pesaram no bolso. A minha sogra é um anjo, mas a gente quer em casa, quer a sua própria casa. Graças a Deus a gente conseguiu conquistar e é maravilhoso. O déficit habitacional em Olímpia é de 5 mil moradias. São pessoas que não vêm a hora de ter a casa própria, como o José Luiz, que durante 15 anos teve que pagar aluguel e está nos últimos preparativos para poder se mudar. Quando tem uma forguinha eu vou ajeitando eu mesmo, vai sobrando dinheirinho, aí eu arrumo pedreira e vou fazendo, até terminar. Um novo empreendimento vai beneficiar famílias da cidade com renda a partir de R$ 1.600. Nós estamos aí implantando na cidade 539 casas, já tivemos um sucesso recente com R$ 2.800 ao longo dos anos. A Olímpia é uma cidade que sempre nos recebe muito bem e já estamos aí com uma equipe de engenharia aqui na cidade, fazendo os primeiros ajustes, primeiros contatos, para que a gente comece as obras em breve. As pessoas devem se dirigir ao plantão para fazer um simulado sem compromisso e tirar todas as dúvidas. Os que não estiverem preparados nós vamos orientar para que se preparem e consigam realizar o sonho da casa própria. O empreendimento vai gerar 200 empregos diretos e 400 indiretos. Segundo o prefeito de Olímpia, é uma oportunidade de moradia para quem precisa. Temos um planejamento de fazer 500 casas ao ano e o pessoal de uma faixa de renda menor, vamos correr atrás, que aí a gente tem que encaixar também com o poder aquisitivo da população. E para quem tiver interesse, o plantão funciona na Praça Rui Barbosa, no centro de Olímpia, de segunda à sexta, das 8 da manhã, às 6 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Informações pelo 0800 730 2020. Obrigado. Obrigado.